O seminário traz como tema aspectos contábeis e jurídicos para a eleição de 2014 e visa esclarecer a candidatos e suas equipes sobre a prestação de contas das campanhas eleitorais. O candidato precisa exercer a prestação de contas com transparência, precisa estar demonstrando dentro das conformidades e agora há a obrigatoriedade da assinatura do profissional contábil e do profissional da advocacia. A diretora financeira da OAB Piauí, Georgia Nunes, esclarece que serão apresentadas regras antigas e as novidades para este pleito. A nossa intenção é dar maior publicidade ao que foi alterado, fazendo assim com que os candidatos, os partidos, as coligações tenham mais tranquilidade na hora de prestar contas de campanha, prestar as contas dos partidos políticos. E dentre as novidades está o acompanhamento pela justiça eleitoral de todo o processo de campanha. A importância de eventos como esse é de conscientizar da relevância desse tema, porque o candidato não está preocupado com a burocracia da campanha. Ele se preocupa, e é normal que ele se preocupe, em correr atrás de votos, em ser eleito, em conversar com o eleitor. Para isso é preciso que ele esteja bem assessorado e informado. Por isso a justiça eleitoral, a partir de 2014, exige que a prestação de contas seja acompanhada por um profissional contábil e por um advogado desde o início. Isso já é meio caminho andado para que o candidato fique mais seguro em relação ao que ele está declarando. O evento é uma parceria entre a OAB Piauí, o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí e o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que abre o evento com a palestra Atuação da Justiça Eleitoral nas Eleições de 2014, mostrando como funciona a atuação do TRE com relação à prestação de contas. Essa prestação de contas é enviada pela internet. O que é que acontece? Nós receberemos os dados e iremos divulgar. Para que a sociedade comece a fiscalização, veja os recursos arrecadados, veja as despesas realizadas por cada candidato e daí já possa ajudar a justiça eleitoral na fiscalização de todo o processo eleitoral.